Centro de experimentos de looks, galera, onde basicamente todos os looks aqui vão passar por experimentos bizarros, cara. Que negócio bizarro a transformação deles, galera. Temos novos ReboFriends agora, só que dentro da água. Será que o capítulo 3 vai ser um aquário? Esse é o estúdio de gravação. E o que será que temos atrás dessa porta, galera? Sei que você ficou bem curioso pra saber o que tá acontecendo, então eu peço pra todos vocês, é claro, deixar o like do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não tá perdendo um vídeo novo, beleza? Galera, é o seguinte, eu simplesmente tô aqui de novo, não sei porque eu tô... Mano, eu sempre começo o vídeo aqui no capítulo 2, né, velho? É impressionante isso daí, cara. Mas hoje é o seguinte, galera. Hoje eu quero falar com vocês sobre mais os animatronics, velho. Porque eu vi que, mano, aqui... Mano, peraí, peraí, tem uma subabom aqui enchendo o saco, né? A gente tem que passar aqui do lado, beleza? Tá, ok, velho. Eu vi que muita galera acabou gostando daquele vídeo, né, dos animatronics, cara. Muito, mas muito bacana mesmo, velho. E a gente nem explorou o mapa direito, cara. Simplesmente a gente só foi no laboratório do vermelho e tem várias e várias outras coisas pra gente explorar, cara. Como, por exemplo, o Arcade do Amarelo. Temos também, velho, se eu não me engano, lá, estúdio de gravação, cara. Tem muita coisa bizarra e da hora naquele mapa, meu Deus do céu. Eu não tinha visto as subabom aqui, cara. Ainda bem que eu sou ótimo aqui nos meus reflexos, cara. Então dá pra gente desviar dele tranquilo, velho. Bom, vamos fazer o seguinte, velho. Vamos logo pra esse mapa, mano, que é muito simples. É só a gente deixar os subabom pegar a gente que a gente já tem transportado pra lá, ó. Quer ver, ó? E é esse mapa aqui, tá, galera? Que a gente foi pra lá naquele canto no laboratório do vermelho. Porém, eu não mostrei nem pra vocês a pista de corrida, galera. E a pista de corrida, se eu não me engano, ela realmente funciona. Eu só não sei como é que a gente vira um carro, mano. Será que tem como virar um carro aqui, velho? Mano, eu tô ligado que tem como, mas agora eu não sei como, velho. Como é que a gente vira um carrinho aqui? Ah, lá, ganha ali, ó. Rainbow Racers RC Cars. Aí eu acredito eu que a gente vai ter que virar um carrinho pra gente pilotar ali na pista, velho. Vamos dar uma olhada aqui rapidão, galera. Porque tem muita coisa bacana nesse mapa que a gente não viu. Tem muito pedaço ainda da história, tá? Tem muita coisa da hora. E, ó, beleza. Ok, onde é que tá esse bicho, velho? Rosa, beleza. Ah, aqui, ó. Corredores Arco-Íris, ó. Tem os babão do verde e do laranja. Eu vou virar os babão aqui mesmo. E olha só que bacana, cara. E o que é o jumpscare dele? Olha só que da hora, mano. O jumpscare dele vira de lado, mano. Caraca, gostei, galera. Gostei, gostei. Bom, vamos lá, então. Eu não sei o que é essa barrinha aqui, tá? Esse aqui eu não faço a menor ideia do que é isso, tá? Mas temos aqui a pista começar. E olha só, mano, ó. Caraca, velho. Eu falei pra vocês que dava pra correr de carrinho aqui, cara, ó. E tem várias coisas aqui, mano. Tipo aquela pontezinha ali que dá pra gente passar ali pelo percurso. Não sei o que mais das contas. Muito bacana. Muito show de bola, cara. A solda realmente gira, velho. Pra você que achou que não girava, elas giram. Tá lá girando aqui esse negócio vermelho, beleza? Muito bacana esses carrinhos do Herbal Friends, né? No caso aqui, eu acho que tem até do amarelo, se eu não me engano. Cara, não. É só os três mesmo que existe aqui. E qual que é isso aqui no canto? É a do laranja. Por que que o laranja sempre é o quebrado da história, né? Impressionante, velho. Mas tá aí. Essa daí era a corrida que eu queria mostrar pra vocês. Muito, mas muito bacana. Bom, galera. Agora, seguindo pra cá, velho. Uma coisa que eu não tinha visto que eu quero mostrar pra vocês. É uma coisa tanto quanto bizarra, cara. Eu lembro pra vocês que eu mostrei o ônibus, né? Porém, eu não mostrei aqui do lado, velho. Tem um túmulo aqui. E eu não sei de quem que é, velho. Deixa eu ver. Para sempre amado. Meu Deus do céu. Descanse em paz. Meu Deus. Mano, eu não consigo ler o que tá escrito ali, cara. Mano, não. É impressionante, velho. O cara deixa um túmulo ali pra ninguém ler. Aí é triste, hein? Não, não dá pra fazer assim pra ler também. Que isso? Piper? Oxi, será que é o gato dele, mano? Que foi pro... Oxi, ó. Não dá nem pra encontrar no Piper. Beleza, ok. Tá, tem um cara aqui estranho. Mano, mas eu não consigo ler aquele treco, velho. Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá, ó. Descanse em paz, Lizzie. Ela será lembrada pela grandeza com que entrou na minha vida. 12 de 5 de 2022. Caraca, mano. Coitado, velho. Isso aqui é meio bizarro, tá? É um segredo que eu falo pra vocês, mano. Meu Deus do céu. Que negócio bizarro. Temos aqui também, galera, o centro de experimentos de look, tá? Que eu não mostrei no outro vídeo, mas aqui nesse mapa também temos esse centro de experimento, cara. Olha só. Que bacana. Pena que não dá pra clicar em nada aqui, né? Ah, então olha só, mano. Aparentemente aquela jaula... Ou é, eu fugi robô mesmo. Ou fugiu os looks, né, cara? Olha só. Tem mais coisa aqui, tipo do verde e do amarelo. Temos umas bebidas loucas aqui. E não dá pra se transformar em nenhum look aqui, cara. Isso é uma tristeza, tá? Eu não sei se você ganha alguma bad encostando em algum canto aqui, mas não tem nada. Vou até virar aqui pra trás. Opa. Tem coisa aqui, hein? Ah, olha só, galera. Um look escondido. Olha lá, viu? Agora sim, ó. Looking looks. Beleza, ok? Show de bola. Virei aqui agora um look. Infelizmente não tem parte de história nenhuma aqui, acredito eu, tal. Não tá vendo nenhuma folha aqui. Nada aqui em cima. Então, realmente, não temos nenhuma parte de história aqui dos looks, tá? A única coisa que a gente tem é realmente os experimentos looks que, mano, basicamente colocavam nessa... Cai nesse negócio aqui estranho, né? Nesse tubo aqui. Injetava algum líquido, provavelmente algum desses líquidos aqui, tipo do vermelho, amarelo, azul ou verde. E colocava aqui e o look se transformava em outra cor, né? Ou em outra coisa, ó. E aqui nós temos todos os Herbal Friends. Inclusive, o rosa tá ali também, velho. Muito, mas muito bacana mesmo, velho. E são coisas que eu não mostrei pra vocês no mapa, né? Quando eu vim pra cá, velho. Ó, no outro canto, galera, também tem coisa. Pode ser que venha mais coisa em breve, tá? Além do negócio lá do vermelho, ó. Mano, esse robôzinho é muito bacana, né? Dá pra gente postar nele, mas eu acho que a gente não ganha nada, beleza? E basicamente aqui parece que eles estão construindo alguma coisa, né? Pra ir em breve, né? Olha só, eles estão cavando aqui. Meio como se fosse uma mineração. Muito, mas muito show de bola mesmo, tá? Ó, aqui também nós temos um aqui cortando árvore. Olha só ele aqui cortando árvore. Esse robôzinho, ele é bem útil até, tá? Olha só que da hora, né, mano? Esse robôzinho acho que ajuda realmente as pessoas aí, né? E tá aqui, ó, estúdio de gravação, onde a gente nem entrou, tá? Pra gente ver no outro vídeo, tá? Aqui nós temos um... Sei lá, o que que é isso, ó? Tá tudo desmontado aqui. Dá pra eu chutar tudo aqui de uma vez por todas e acabar com esse negócio logo. Temos uns negócios aí loucos. Temos armário aqui, né? Os famosos armários. Vamos ver o que mais nós temos. Ó, galera, aqui nós temos também... Esse bicho aqui que eu não mostrei pra vocês. Que no caso, lembra aquela perna do amarelo que tá lá no lixo? Aqui tá ele completo, tá, ó? Tá aí o amarelo, o primeiro animatronic, tá? Que o vermelho falou, inclusive, que criou lá no outro vídeo que eu gravei, cara. Muito, mas muito bizarro, tá? Ó, temos também aqui mais robôzinho desse. Eles tão construindo alguma coisa aqui a mais. Tão deixando um lugar mais bonitinho. Opa, dá pra vir aqui por cima? Que isso, velho? Ah, não. Isso aqui é só o telhado mesmo. E não dá pra vir pra cá, tá, galera? Antes que vocês me perguntem. Socorro. Deixa eu sair dali, cara. Aqui nós temos barreiras. Opa! Que isso? Olha só, galera. Achei um segredo aqui, mano. Sem querer, querendo. Eu não sabia disso, não. Olha, mano. Que da hora, velho. Tem outra pista agora. E, ó, dá pra gente derrubar os cones aqui. Imagina que eu tô de carrinho mesmo, velho. Não tem nenhum problema aqui. Eu vim aqui, não, ó. Mano, alguém já passou por aqui, inclusive, hein, galera. Olha só o tanto que essa pista é mais da hora, cara. Mano, que show de bola. Será que se eu precisar que eu morro? Não, não morro. Mas deve ficar alguma coisa. Deve estourar pneu. Deixar alguma coisa lerda. Caraca, velho. Que show de bola. E o mais da hora é que as pessoas podem ficar aqui em cima pra ver melhor a corrida, né, cara? Que da hora, mano. Mano, eu não sabia desse negócio aqui, não, viu? Por isso que a gente tem que explorar o mapa, tá, galera? Olha só o tanto de coisa que a gente acaba encontrando aí, né, cara? Ó, aqui nós temos estúdio de gravação, né? Que, no caso, seria pra, provavelmente, gravar alguma coisa do Urban Friends. Bem bacana, bem show de bola. Ok, aqui nós temos um fundo verde, nada demais. E, meu Deus, o que que é isso? Caraca, doido. O vermelho aqui, já era, galera. Porque o vermelho ali foi pro Beleléu, tá? Caiu o negócio aqui em cima dele, já era, velho. Olha só que show de bola que era o estúdio de gravação e a gente nem tinha visto, velho. Meu Deus do céu, mano. E agora também nós temos aqui o Yellow's Arcade, que, no caso, é o fliperama, o arcade do amarelo, galera. Olha só que bacana ele aqui, né? Muito show de bola. Temos essa barretinha aqui. Temos várias coisas aqui, né? Tipo o Azubabão saltando pra cima, né? Que é a topeira do azul. Ó, a topeira do azul de novo é, basicamente, aquele minigame, né? Onde a gente tinha que pegar o martelo e martelar a cabeça de quem subisse. Por exemplo, do verde, aquele de que aqui seja do laranja e aqui do Azubabão, mano. Olha só que bacana aqui, velho. Pena que não dá pra gente jogar nenhum, tá, galera? Infelizmente, eu acho que não vai jogar nenhum aqui, porque nenhum funciona. E olha só, uma coisa que eu vejo que não existe no ReboFriends, por enquanto, eu acredito que vai existir em breve, cara, é esse negócio aqui de brinquedo, galera. Como assim brinquedo? Brinquedo dos ReboFriends, tá? Eu tô falando não na vida real, mas sim, né? Na vida real, se eles quiserem ganhar mais dinheiro. Mas eu tô falando dentro do jogo, tipo uma fábrica de brinquedos, cara. A gente nunca viu pelúcia. Na verdade, existe só uma pelúcia que tá no mapa do capítulo 2, dentro de uma caixa que tá dentro do lixo, que é a pelúcia do Azubabão e bem pequenininha, cara. Não é uma pelúcia tipo pelúcia igual essa daqui que eu tô falando, cara. Isso aqui, mano, ia ser uma coisa muito, mas muito bacana mesmo se eles criasse, né, cara? Tipo assim, no jogo mesmo, uma fábrica de pelúcia, não sei o que das contas, mano, e mostrasse pra galera, olha só. Aqui, no caso, a gente tinha uma fábrica de pelúcia muito, mas muito bacana mesmo, hein? Cara, que bizarro, mano. O que a gente faz nesse pulo a pulo aqui do louco, velho? Não entendi até agora, mano. Tá, mas isso aqui é um arcade muito, mas muito show de bola, muito bacana também. A gente tem as pelúcia aqui do Azubabão. Azubabão, temos também aqui um negócio pra gente brincar, né, mano? Muito, mas muito bacana e muito show de bola. Ali é o laboratório que a gente já foi, tá? A gente já visitou ali, show de bola demais. Agora temos esse outro buraco aqui, mano. O que é esse outro buraco aqui, cara? Mano, é um segredo no mapa absurdo, né, galera? Que tipo, a gente não faz o menor sentido do que que é. Bom, aqui tá com cara de cedo laranja. Olha só, cara. Aqui é pra gente comprar o ingresso, acredito eu, né? No caso, ó. Nossa, ninguém voltou, tá escrito aqui. Meu Deus, eu até medo de entrar aqui agora. Cara, ó, aqui é uma tubulação aqui. Show de bola. Aqui nós temos um, sei lá, acho que chuveiro. Não sei o que é esse negócio aqui, beleza. Área mais de coisa, ó. Quartos de hotel. Ah, será que era o hotel do laranja? Caraca, o laranja tinha um hotel, galera. Olha só que da hora. Isso aqui era como se fosse uma mesa. Aqui outra mesa. E aqui duas camas, tá? É ok. É bem, bem simplesinho esses hotéis, tá? Tá, beleza. Vamos sair daqui. Vamos vir pra cá agora. Que eu quero dar uma olhada o que mais tem aqui, ó. Cafeteria, tá? Vamos ver a cafeteria aqui do laranja. Show de bola, né? Várias cadeiras aqui pra galera. Aqui provavelmente é onde fazia comida. Que susto, cara. O cara do nada deu TP aqui, mano. Sai fora do... Será que esse cara é dono? Ah, o dono do mapa. Você já entrou em vermelhos em outro laboratório? Opa, eu já entrei sim, cara. Já, já, já sim, mano. Eu tô até gravando, velho. E outra coisa também que eu tô percebendo, galera, é que esse local aqui é cheio dessas tubulação do roxo, tá? Então, bem possivelmente que sim, mano. O roxo fazia a festa aqui junto com o laranja. Aqui, acredito eu que seja piscina... Nossa, se isso aqui for piscina do hotel, é tristeza, hein, mano? Olha o tamanzinho dessa piscina. Banheiro aqui, né? É claro, tá? Banheiro pra você fazer aquele milagroso, né? Tá aí, ó. O banheiro também tá aqui funcionando bonitinho, cheirosinho. E eu acho que não tem aqui mais nada, né, cara? Ó, deixa eu ver aqui o que mais. Opa, quarto de hotel, mano. Será que esses quartos aqui é melhorado? Ou é a mesma coisa? Vamos ver. Opa! Quem é você, cara? Mano, eu não acredito. Não, isso aqui foi na sorte, tá, galera? Eu nem sabia que o coral ficava aqui, mano. Eu tô lendo coral porque aqui me mostrou coral, velho. Caraca, mano. Eu não acredito, velho. Meu Deus do céu, mano. Caraca, nada a ver, galera. Meu Deus do céu, não. Pelo amor de Deus, cara. Agora realmente eu fiquei louco, mano. Tá ok, velho. Mas aqui a gente viu já a cavernosa do laranja, tá? Vamos continuando aqui, galera. Porque eu tô vendo que tem esse negócio aqui azul também. Cara, esse mapa é muito da hora, velho. Tem muita coisa aqui bacana que a gente nem chegou a ver. Isso aqui, no caso, seria... Hum, ahn, ok. Odd Ocean. Ahn. Bem-vindo a Odd Ocean. Que, no caso, é onde temos os Werewolf Friends marítimos. Mentira que dá pra entrar aqui dentro, cara. Eu não acredito nisso. Não, não dá pra gente... Dá? Não dá, não dá pra gente entrar aqui dentro, galera. Beleza. Ok, velho. Eu descobri também que aquele cara que fica me dando TP ali é o dono do mapa, tá, galera? Esse cara aqui é o dono do mapa. Então, mano, tá muito show de bola, tá? Aqui não dá pra fazer nada. Ó, tem chaveirinha aqui, velho. Mano, olha só que bacana, né, velho? Os caras criaram o rosa aqui bem da hora. Tipo um roxo das ideias. Cara, muito, mas muito bacana mesmo. E aqui nós temos um aquário, né? Cheio de peixinho, cheio de não sei o que das pontas. Os únicos dois Werewolf Friends que nós temos aqui no aquário, aparentemente, são esses dois aqui modificados geneticamente. E aqui nós temos mais brinquedos. O brinquedo do amarelo aqui, o brinquedo do cinza ali. E olha só o que nós temos aqui, cara. Que que é você? Tenebling no sense? Que que é isso? Oxi, galera, nada a ver, cara. Quem que é tenebling no sense? Será que é o cinza, cara? Pode ser realmente o cinza, velho. Bom, ó, tá aí, mano, o aquário. Muito mais muito show de bola. Aqui também não tem nenhuma parte de história nem nada do tipo. Dá pra gente vir nos cantos? Dá, mas não tem absolutamente nada, galera. E agora é óbvio, tá, galera? Voltando aqui pro spawn. A gente tem como se transformar nesses possíveis monstros que a gente acabou pegando aí, beleza? No caso aqui, tá, galera? Foi adicionado uns novos monstros, né? Mas não faz tempo, isso daí já tá. Mas será que eu consigo pegar o look gigante? Não, eu não consigo pegar o look gigante, mano. Que tristeza, velho. Eu só tenho, eu acho, que os looks normais, né, cara? Eu nem cheguei a... Mano, onde será que eu pego esses bichos, cara? Nem... Eu explorei o mapa inteiro e não achei, velho. Será que é isso aqui? Aham, galera, olha só. Que da hora, cara. A gente vai virar o cinza aqui. Vamos ver o jumpscare dele, cara? Bixi, já era, mano. Esse aqui já era, cara. Você não tem nem o que fazer, mano. Eu também peguei esse bicho aqui, né? Que no caso é o coral. Será que eu tenho que dar reset, né? Pra me transformar. Acabei esquecendo disso daí, galera. Vamos dar reset aqui rapidão, ó. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá pegar o coral pra gente dar uma olhada como é que ele é, ó. Vamos lá, beleza? Vou pegar o coral aqui, ó. Ó, beleza. Eu ganhei a bad e eu não consegui entrar, cara. É impressionante o que acontece comigo, né, velho? Tá, rosa V3 eu não peguei. Nem o rosa V2. Correio dois arco-íris foi o que eu peguei. E cadê? Evolução do que eu acho que eu peguei, hein, galera? Ó, beleza. Eu também não consigo entrar, velho. Que tristeza, mano. Por que eu não consigo entrar em nada, cara? Isso é tristeza demais, cara. É tristeza demais, velho. Bom, mas eu acho que a gente explorou tudo desse mapa, tá, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Eu acredito que foi tudo sim, beleza? Não tá faltando absolutamente mais nada. Deixa eu até pegar o caminho aqui do meio. Porque da outra vez a gente foi aqui pelos cantos, né? A gente nem pegou o caminho aqui do meio pra gente ver melhor se tem alguma coisa ou não. Bom, mas aparentemente não tem nada, galera. Literalmente nada, velho. Muito, mas muito bacana mesmo esse jogo, cara. Cada vez que a gente entra tem mais coisa nova. E agora eles estão criando mais coisa aqui nesse buraco ali, né, velho? Quando estiver pronto, provavelmente eu vou estar trazendo um vídeo. Porque, mano, esse jogo aqui tem muita coisa bacana que não existe nos We're Bowl Friends, beleza? Mas é isso daí, tá, galera? Mano, a última coisa que fica agora é a curiosidade que... Eu não acredito que esse tempo todo os caras tinham o capítulo 1 aqui, cara. Eu não acredito nisso, velho. Vocês estão de brincadeira com a minha cara que esse tempo todo esses caras tinham o capítulo 1 dentro do mapa, mano. Eu não acredito. Meu Deus do céu, cara. Não, e é assim, velho. É desse jeito, galera. Os caras tinham o capítulo 1 dentro do mapa esse tempo... Mano, será que tem o capítulo 2 aqui também, velho? É só o que me faltava, velho. Não falta mais nada agora. Deixa eu ver, ó, aqui geralmente é o final do capítulo 1, mano. Imagina se os caras meteram até o capítulo 2 aqui, cara. Aí, aí, acabou, mano. Aí, acabou, galera. Aí eu não sei de mais nada, velho. Aí o cara tá escondendo demais de mim. Ó, vamos ver. É, aqui já nem dá mais pra gente passar, galera. Realmente, então, só vai até o capítulo 1, acredito eu, beleza? Mas é isso daí o vídeo, tá, galera? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!